Dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz E dá-nos lábios sempre prontos para agradecer O teu cuidado e teu carinho Prova deste grande amor Pois em ti se revelou o amor de Deus Dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz E dá-nos lábios sempre prontos para agradecer O teu cuidado e teu carinho Prova deste grande amor Pois em ti se revelou o amor de Deus Obrigado, oh Mãe querida Eu te agradeço por tudo que és pra mim Receba gratidão dos teus filhos O teu amor dá-nos força pra vencer Oh Mãe, oh Mãe, oh Mãe, oh Mãe querida Eu te agradeço por tudo que és pra mim Receba gratidão dos teus filhos O teu amor dá-nos força pra vencer Oh Mãe, oh Mãe, oh Mãe, oh Mãe Você merece Que ao dar a benção da vida Entregou a sua Que ao lutar por seus filhos Esqueceu-se de si mesma Que ao desejar o sucesso deles Abandonou os seus anseios Que ao vibrar com suas vitórias Esqueceu o seu próprio mérito Que ao receber injustiça Respondeu com o seu amor E que ao relembrar o passado Só tem um pedido Deus, proteja meus filhos por toda a vida Para vocês, mães, o mais comerecido Feliz dia das mães Vocês merecem Obrigado, oh Mãe querida Eu te agradeço por tudo que és pra mim Receba gratidão dos teus filhos O teu amor dá-nos força pra vencer A ti, Deus Pai, nós oramos pelas mãos A ti, Deus Pai, nós oramos pelas mãos A ti, Deus Pai, nós oramos pelas mãos